E aí clã, Sheldon aqui de novo, hoje a gente está vindo com o Rhyme, jogo de quebra-cabeça para PC, Nintendo Switch, Xbox One e Playstation 4. Esse jogo estava gratuito aí na Epic Store, foi indicação aí dos amigos do Discord, também indicação aí do Matheus Barros, que disse que a Epic Store todo mês dá um jogo de graça. A gente deu sorte de pegar tempo esse Rhyme, é um jogo visualmente bonito, e vamos lá, eu vou fazer um novo jogo, eu cliquei ali né, para ver como é que era um pouquinho antes de começar aí a brincadeira. E vamos lá, está a raposinha ali latindo para um, parece um farol, mas não é, ou é, vamos substituir e vamos lá, vamos ver. Muito bem, começa aí com uma bela música, o céu estrelado. Então realmente é um farol. A baita tempestade. Silêncio aí, bota. Rhyme. Acho que a Gaivota é para usar no logo. E é só isso. Beleza. Bom, acho que já podemos jogar. Está aí a criança, na praia. Está meio... Está meio fraca, parece. Meio mirrada. Confusa. Muito bem. É muito bonito. É muito bonito. Principalmente o mar, dá uma olhada, que beleza. Mas, tá bom. Nossos caranguejos. O que é que a gente faz? A gente pula. E... Grita. E rola. Muito bem. Está ótimo. A gente já vai direto aqui para o tutorial. Pela esquerda, vamos nadar aqui no trecho. Olha que legal, a roupa fica meio úmida. E vamos lá. Vamos escalar as vinhas. Continuar em frente. Vamos ver o que tem. Até adiante. Está aí o farol. Parece que tem algumas cicatrizes no rosto. Eu não sei quão grande é o jogo. Eu sei que não é muito longo. Mas, não sei se é muito curto. Tudo depende da velocidade que você resolve os quebra-cabeças. Vamos primeiro aqui. Vamos primeiro ver o que tem que ser feito. Ali tem uma rampa. E embaixo tem... Uma estátua de uma raposa. E outras quatro pequenas estátuas. Tem um porco ali também. Chega aí, porquinho. Porquinho sai correndo. E aí você pode ver no horizonte. Temos uma, duas, três, quatro luzes. Então, está fortemente relacionado aí com as estátuas. Primeiro a gente já pode ver que tem uma estátua azul. E o que devemos fazer? Gritar na orelha da estátua. Olha que bonito, não é? Muito bem. Vamos procurar a próxima estátua. Não sei se ele corre, se não corre, acho que não. Essa é uma área tutorial. Muito bem. Aqui tem um fragmento, não sei bem para que serve. Talvez não seja o momento de nós mexermos com isso. Também aqui tem um baita do buraco. Aqui tem as mãos fortes. Ali é um lago. Talvez se a gente cair, não dá nada. Mas eu não quero arriscar. Muito bem. Chegamos aqui num... Num caminho meio difícil. Mas ele... Ele escala e agarra fácil. Os comandos são bem... São bem tranquilos. Não senti nenhuma dificuldade. É tudo muito preciso. Aqui tem uma torre. Mais uma vista aí do mar. Um cara ali. Ou uma mulher, não sei. Tá bom. Desapareceu. Às vezes é insolação, né? Tá fazendo a gente ter... Visões. Tá aí. Algo me disse para a gente não cair ali direto. Que vai dar ruim. A música é bem legal mesmo. O que é que o mestre tartaruga se despediu? Não lembro o nome do mestre tartaruga. O kung fu panda. Salvamos. Vamos retornar. Vamos retornar. Todo o caminho que a gente fez. Parece que se a gente pular vai mais rápido. Ele não tem nenhuma estamina. A gente vai fazer mais uma proeza. Uns espinhos. Um melão. Muito bem. O que faremos com esse melão? Você tá vendo que o porco ali tá desesperado, né? Ele quer o melão. A gente vai vir por aqui, ó. Tem um baita de um javali ali enorme. E ele impedia a nossa passagem aqui, pra essa estátua. Então a gente usou o fruto pra distraí-lo. Vou pegar essa gaivota aqui. A pista que o fruto faria o javali atrás, são esses aqui que estão isolados comendo. E ali embaixo, quando a gente pegou o fruto, o javali também veio atrás de nós. Menorzinho, né? Opa! Ele tem até uma tolerância alta pra quedas. E vamos, e vamos. Ali tá o último estado. Realmente vamos entrar na água. Eu não sei quanto tempo ele aguenta debaixo d'água. Aqui tem uma fissura na pedra. Uma passagem, na verdade. Não é uma fissura, não. Umas cracas também. O barulho do mar é meio estranho, hein? Tá ali a luz, só segui-la. Não tem segredo. O menino corre de uma forma muito desengonçada, né? Os bracinhos. Acho que faz mais força do que precisa pra correr. Tem uma estatua que não está pintada ainda. Beleza, e agora? Que legal. A raposa que late. A raposa que late. Tá certo. É bem louco, hein, os efeitos. Algo que tem que ficar esperto é com a câmera. Igual aqui, ó, nessa ponte. Ela não fica muito reta. Muito legal. Os efeitos são muito bonitos. Não sei se lembra a Zelda, o Breath of the Wild. Não sei se fala assim também. O meu computador não está sofrendo muito, não, viu? Tranquilo. Acho que agora o negócio é seguir o cachorrinho. Que é uma raposa. Tá canina ali, canina. Eita. Bonitinho. Eu acho que é possível dar uma olhada. Olha só, legal. Dá pra olhar tudo em volta. Acho que é possível explorar mais o mapa. Mas a princípio vamos fazer só os desafios aqui. Mais simples. Deu certo, tinha uma estátua escondida. Beter algumas frutas. Talvez o objetivo final desse jogo seja chegar ali naquela torre. Tô bem. Agora a rapuzinha está ali. É uma mecânica interessante. Você acessa esse menu. E aí você tem que construir uma porta. Não precisa ser muito preciso. Só de chegar aproximadamente ele já monta. E vai ter certeza que deu tudo certo quando o bagulho desaparecer. É uma infelizmente. Então, é. Sim. Não sei. Vamos ver a tolerância de queda dele. É imensa. Isso aqui não sei por que me lembra uma caveira, talvez não tenha nada a ver. Mas para mim parece. A música deu uma parada, os lagartixos ali que bonitinho. Muito bem. Eu vou jogar só um pouquinho, não vamos jogar muito não, vou fazer só a primeira parte maior aqui. Por enquanto o único defeito desse jogo, eu não sei quando ele está salvando. Ele não tem múltiplos saves. Então para a gente que está fazendo o vídeo é meio complicado. Para gravar, só para gravar é difícil. Muito bem. Mais uma view. Agora já está a noite. Olha que bonita. Muito bonita. Muito bem, agora é interessante. Vamos olhar para o céu. Está bem. Mais um quebra-cabeças solucionado com sucesso. Já estou contando vantagem entre se solucionar na verdade. Só vamos dar uma olhada aí. Outro indício que as coisas estão dando certo é quando ele vai ficando com brilho mais intenso. Tem várias dicas, né? Você tem certinho onde colocar o pedestal. Vamos, 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 vamos. Nem sei quanto tempo vai dar esse vídeo. Não vai ser pouco não. Pronto. Mais uma porta aberta. A gente veio dali, né? Por acaso. A porta aqui do lado. Será que tem alguma coisa? Deixa para lá. Vai que a gente errou o pulo. Imensa tolerância à queda mesmo. Que bom. Talvez mais para frente vai abrir alguma coisa ali, né? Tem tipo uma passagem. Ali na frente, ó. De novo. A pessoa aí com. Com a manta. Com a manta. Você tem que se movimentar para iluminar isso aqui. Se parar. Interessante. Pegamos um objeto. A gente já vai usar aqui uma chave. Beleza. A gente já vai usar aqui uma chave. A gente já vai usar aqui uma chave. Isso é bem legal. Tá. A raposinha ali. É que o negócio é ativar os quatro de uma vez. Então. A raposinha está chamando a gente aqui. Ela desaparece em cima. Diz que é uma dica de como ativar, né? Tá bem claro. Só vamos. Opa. Quase caímos, viu? Nossa. Cedeu. Aposentaria. Não. Não. A gente volta de onde. Deu ruim. Muito bem. Você aponta o direcional. Não para trás. Sim. Para o lado que ele está. Para o lado que você quer. Isso ficou meio esquisito, viu? Mas tá bom. Tá tudo muito bom por enquanto. Se você gritasse as suas da gaivota. A gaivota não deu a mínima pra gente. Muito bem. O ramo feio pulo. Tem uns que são um temporizador. Interessante. Vamos puxar para cá. Esse aqui reverbera. Igual no desenho. Só que ele não se referia a esse. Vamos tentar chamar os dois ao mesmo tempo. Aí. Deu tudo certo. Só sobe. Aqui tem um ninho. Passarinhos. Eu acho que não tem necessidade de comer nem nada. Já tem outro pilar. Ali em diante tem um temporizador. O negócio é fazer chegar tudo ao mesmo tempo. As partículas. Não precisa ser muito preciso. Tá. Eu tenho certeza que isso é cocô de passarinho. Esse negócio branco. Esse monte de gaivota aí. Essas coisas brancas. Forte indício. Muito bem. Que câmera. Terrível. Olha. Ele pula de um lado para o outro. Muito bom. A ventania é brava. Olha a minha nossa. Olha só de onde ele subiu. Olha só de onde ele subiu. 3. Umas 3 estátuas ao mesmo tempo. Que legal. Ah. Só da água tocar raiz das... Parece... Pedra né. Dessas belas árvores. Agora descer né. Não pode ter medo. Não pode ter medo. Parece que o FPS deu uma sofrida agora. Ihm. Humm. Essas status já foram ativadas, quando elas ficam opacas Agora a gente tem que ir do outro lado Ah não, pera, aqui no meio das árvores tem uma chave E logo ali na frente tem uma outra estátua com dois encaixes Só vamos Tem muitos elementos que ajudam nos quebra-cabeças Por exemplo as borboletas, você pegou a chave e a borboleta vai lá Dá uma voada para perto de onde você tem que encaixar mais ou menos Interessante Ele te ajuda silenciosamente Tá, não entendi o que está escrito mas O porquinho estourou tudo Eita que susto porquinho Vou pegar aqui um Uma frutinha Chega ai porco Tá, a gente jogou a fruta e o porco Foi lá comer esse arrebentoso Hum Não tem volta em Que troço esquisito isso aqui Parece até alienígena Aqui está meio claro o que fazer Não saiu outro ali Não saiu outro ali então vou ter que reaproveitar esse aqui Falhamos miseravelmente Tem que esperar Não tem jeito Tem que esperar, não tem jeito Não só a cabeça Não só a cabeça O que temos aqui Tá ali a raposinha O barulho do vento e do mar é sensacional Ixi Outro quebra-cabeça daquilo Tem aqui Tem três encaixes mas só duas bolinhas Eu não vou nem fingir que eu não sei como resolver isso aqui viu Hum Deu ruim Tem problema Só coloca no chão Estouramos o negócio Que loucura Aqui Aqui a gente está apanhando ligeiramente dos comandos Tá, dois cliques para soltar Muito bem O da esquerda sobra a plataforma O do meio abre a porta e o da direita Ah Precisa ter dó de pular Que beleza hein Coitado das pernas da menina Vai precisar Precisa fazer tratamento depois Pro joelho Coitado das pernas da menina De uma chave E ali eu tenho o formato de uma chave Essa é fácil Não vai a música bonita Aqui para descer Com certeza Aqui para descer com certeza Pô menina Eu não sei Tudo muito subjetivo É Tô junto com a rapuzinha Tô junto com a rapuzinha Muito bem Já desapareceu Já desapareceu Que legal hein Tem mais imagens Ali é a gente né Do lado direito é a gente Do lado esquerdo sei lá quem é Que legal Uia que legal Bom o vídeo já está se alongando demais A gente vai encerrando por aqui Enquanto caminha nessa ponte Se vocês gostaram deixa o vídeo Desse vídeo Deixa o seu like Se inscreva no canal A gente faz diversos jogos aí Indie Deixa um comentário Se a gente sempre gosta de estar lendo E fica assim Até o próximo vídeo E viva a amizade Como é que faz para parar de jogar isso